Bom, gente, em tempos de pandemia, as rotinas de todas as profissões, de todo mundo, mudou. E uma delas é a do jornalismo, né? O pessoal trabalhando de home office, com máscara, evitando sair às ruas e, principalmente, as entrevistas virtuais. Bom, e sobre isso, cobertura da imprensa, novas rotinas, etc., eu vou conversar com o jornalista Rodrigo Carraro. Ele é a âncora da rádio CBN Grandes Lagos, aqui de Rio Preto. E vai bater um papo aqui com a gente sobre jornalismo e como é que estão as novas rotinas nesses novos tempos, né, Rodrigo? Tudo bem? Me ouve bem aí? Estou te ouvindo bem, sim, Alexandre. Você me ouve? Perfeitamente. Vamos lá. Rodrigo, cobertura da imprensa em tempos de pandemia. Como é que você está acompanhando aí? O que mudou na rotina do rádio? Se é que mudou, né, no rádio, normalmente já é ali por telefone mesmo. Mas conta pra gente como é que estão esses novos tempos aí, esse novo normal. Bom, Alexandre, desde o início dessa pandemia, pra gente, é um novo normal também, né? Porque a cobertura passou a ser dedicada à Covid-19, como não podia deixar de ser, né? Então, a nossa rotina agora, claro, é ficar de olho também em tudo que está acontecendo, não tem jeito, né? Ficar de olho na política, na economia, na editoria de cidades como um todo, saúde também, não só pela Covid-19, mas principalmente agora, né, com a pandemia, a nossa rotina mudou completamente. Atualização de dados o tempo todo, acompanhando, né, as políticas aí de enfrentamento, que estão sendo feitas aí pelo poder público, também de olho no comportamento da população, né, que está sendo impactada também, e acaba que muitos assuntos, eles acabam se relacionando também, né, com a pandemia. Por exemplo, a própria economia, né, a gente também ouve os empresários, está em contato com os trabalhadores também, de maneira geral, como isso tem impactado. Então, a nossa rotina agora é basicamente falar do coronavírus, falar da pandemia. Legal, pode desligar aí o WhatsApp, o Rodrigo recebendo mensagem aí. Ô, Rodrigo, e a questão dos repórteres? Parece que na CBN está todo mundo de home office, sai, faz o que tem que fazer, volta para casa. Como é que vocês estão lidando com isso? A comunicação dificulta, como é que está essa rotina? Até para colaborar, né, Alexandre, com o isolamento social, né, com o distanciamento também, a gente fez um esquema de três pessoas, são três jornalistas hoje que ficam na redação, eu e mais outros dois jornalistas, e o restante da redação trabalha home office, né, participa de casa, apurando as informações pela internet, né, e também fazendo participações por telefone e colaborando virtualmente. É uma maneira que a gente encontrou, claro que não dá para todo mundo ficar em casa, né, trabalhar de casa, tem que ter alguém no estúdio, e então a escolha da direção foi justamente esse esquema, né, de parte ficar na redação e parte trabalhar de casa, colaborar de maneira virtual. Legal. Ô, Rodrigo, mais do que nunca nesses tempos aí, a informação de qualidade é imprescindível. Como que você tem analisado a cobertura da imprensa em relação ao Covid, especificamente a imprensa de Rio Preto? Claro, a gente não é um budisman de ninguém, mas é uma análise, a gente quer saber como que você encara a cobertura da imprensa de Rio Preto em relação à pandemia. Então, Alexandre, a gente percebe que a imprensa como um todo também está envolvida, né, com o coronavírus, com a cobertura, com os dados acima de tudo, né, e também com todo o impacto que a pandemia tem provocado. Mas até um questionamento que eu fiz com alguns colegas, e a gente até conversou um pouco sobre isso, né, Eu penso que a participação da imprensa é fundamental, mas não só para divulgar o que está acontecendo, né, mas o papel da imprensa também é o de cobrar, né, de apontar as responsabilidades e, de fato, provocar que não só as autoridades de saúde, né, o poder público, mas também a própria população colabore, né, faça também a parte dela. Porque a gente tem, até por conta, né, do isolamento social, a cobertura é à distância também, por uma necessidade, né, e eu acho que isso acaba sendo ruim, embora seja necessário, é ruim porque acaba nos impedindo, né, de questionar muitas vezes, de ir a campo, né, como a gente fala no jornalismo, né. Então, eu penso que os colegas, né, a imprensa como um todo precisa ficar muito atento em relação a isso, mesmo que a distância cobrar, enfim, e não só acompanhar, não só divulgar. A gente recebe agora muito material também, né, Gama, porque as prefeituras divulgam boletins diariamente, divulgam vídeos, né, a gente acompanhou há pouco aí a transmissão aqui também na rádio, a gente acompanhou a transmissão dos dados. Isso é importante para a gente, né, que tenha essa divulgação, esses dados, para que a gente leve a informação para o nosso ouvinte, telespectador ou leitor, mas é preciso ir além disso, na minha opinião, né, é preciso uma participação mais próxima, né, mesmo que respeitando essa limitação física, mas sendo mais ativo, né, sendo mais participativo. Pois é, porque a questão das lives e as coletivas, não dá para chamar de coletiva, porque não é uma coletiva, os pronunciamentos da saúde aí diários, por um lado é importante, é essencial, claro, mas por outro, para o jornalismo é um pouco deficitário, porque às vezes falam alguma coisa ali e você quer perguntar, quer retrucar, quer detalhar alguma informação, e isso acaba não sendo possível, mas, como você disse, é necessário, vamos esperar passar, e porque, pelo jeito, essas lives aí vieram para ficar, mas que não seja assim em tempos normais, né, nada substitui ali a coletiva olho no olho. Sem dúvida, mas a minha preocupação com isso é, Alexandre, de nós jornalistas nos acomodarmos em relação a isso, né, porque isso que você colocou, eu tinha falado também, é muito cômodo, né, porque a gente fica dentro da redação esperando o boletim, esperando a atualização, esperando a live, e aí o material, ele está basicamente pronto, né, você acaba tendo uma facilidade em relação ao conteúdo, que muitas vezes pode trazer uma acomodação, e eu acho que não pode ser dessa forma, né, a nossa responsabilidade, a nossa missão como jornalista, acho que exige que a gente provoque, que a gente questione, né, que a gente busque a explicação, porque senão fica, de fato, muito simples, né, e não pode ser assim, quando a gente ouve, né, uma novidade em relação a, por exemplo, ao combate à pandemia, vou dar um exemplo de um assunto que está aí na mídia dessa semana, né, o prefeito Edinho fez uma proposta para o governo do estado em relação à ampliação em uma hora, né, no comércio, e o que a prefeitura chamou de um mini lockdown, né, os domingos e segundas, a gente recebe essa informação, mas acho que é fundamental que a gente cobre quais os fatores, né, o que a prefeitura levou em consideração, o que o comitê gestor achou, defende, né, que entende que aquilo possa trazer menos aglomerações, qual que é o embasamento técnico daquilo, né, só para citar um exemplo, acho que às vezes a gente recebe o material já pronto e só reproduz e não deve ser desse jeito. Sem dúvida. E não só Rio Preto, né, no estado tem sido assim também, e mesmo quando as perguntas dos jornalistas são feitas, elas têm que ser enviadas por antecedência e acaba ali, você não sabe, é sempre uma pergunta fria e olhe lá quando ela é feita, né, eu mesmo já enviei perguntas relacionadas a Rio Preto para a coletiva do Dória, mas infelizmente fui solenemente ignorado. Rodrigo, a questão da CBN está transmitindo essas lives em tempo integral ou não? Sim, a gente transmite, quando elas são pela manhã, sim, né, a gente transmite porque nós estamos no horário local, CBN Grandes Lagos, né, continua, como você já teve a oportunidade de apresentar também, entre as nove da manhã e o meio-dia, então sempre que a transmissão é feita pela manhã, a gente transmite e também participa enviando perguntas, enviando questionamentos e também ouvindo especialistas, né, a gente transmite a coletiva, mas não se limita apenas ao que está sendo falado lá na transmissão, né, mas também traz a repercussão daquilo com médicos, com pesquisadores, com o empresário também, falando muito dessa questão do comércio, né, que a economia e a saúde são dois temas que diariamente são debatidos e num contexto parecido, né, porque num contexto próximo, né, porque você tem de um lado o que está sendo feito para impedir o avanço da pandemia, ao mesmo tempo que está sendo feito para tentar impactar menos o setor econômico, né, então a gente tem não só transmitido, mas também repercutido o que está sendo dito lá nas transmissões. Maravilha, gente, está aí o jornalista Rodrigo Carraro, âncora da CBN, a CBN agora está no 90,9 FM, 24 horas de notícia, eu sou fã da CBN, eu sou até suspeito, mas sou fã. Rodrigo, obrigado, se quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade. Não, só agradecer mesmo, Alexandre, e que a gente entenda essa pandemia, nós jornalistas, né, como uma oportunidade, né, da gente levar informação e transmitir da melhor forma o que está acontecendo e ajudar a população também. Acho que é importante não cobrar só a população também, né, a gente cobra bastante a população, que fique em casa, que tome as medidas necessárias, isso tem que acontecer, mas o poder público também tem que colaborar para a gente sair o mais rápido possível dessa pandemia, Alexandre. Sem dúvida nenhuma, a responsabilidade é de todos, é uma responsabilidade coletiva e social. Obrigado, Rodrigo, parabéns pelo trabalho, um abraço a todos os amigos aí da CBN Grandes Lagos. Valeu! Um abraço! Maravilha, está aí o Rodrigo Carraro, quem ouve ele, não conhecia o rostinho dele, agora pode ver aí o Rodrigo Carraro, âncora da CBN, todo dia, das nove ao meio-dia. E aí